Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você estiver assistindo, sinta-se abraçado por esse amigo aqui, tá bom? Bom, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui simplesmente pelo fato de vocês verem junto comigo as belezas naturais dessa região montanhosa aqui do sul de Minas, ok? Ok? Nós estamos aqui novamente descendo a Serra do Caracol. Nós já temos um vídeo lá pra trás descendo essa serra, aonde o vídeo se intitula parece que descido de serra com chuva sem pontos de ultrapassagem, acho que é isso mesmo. Só que estava chovendo, hein? A natureza estava chorando, a natureza estava chorando e estava tudo fechado, tá? Agora, hoje, está aqui do jeito que manda o figurino, um céu de brigadeiro e nós, todos juntos aqui, numa velocidade de cruzeiro, apreciando as belezas naturais da Serra do Caracol. Tá bom, moçada? Quero pedir pra vocês aí, ó, novamente, como no outro vídeo que eu comentei que era sem pontos de ultrapassagem na faixa detecida, pode acompanhar comigo novamente, que ela é todinha de faixa contínua, tá? Ela é todinha de faixa contínua. Mesmo assim, hoje está muito fraco o movimento, então não vai acontecer, eu acredito. Mas mesmo assim, muitos motoristas engraçadinhos, teimam e teimam em fazer ultrapassagens em vários locais dessa serra. Aqui, ó, a famosa curva da ferradura. Se fosse carreta, enxergava a placa do caminhão da carreta lá atrás, tá? Agora, como é um caminhãozinho curto, né? Então não tem essa. Não dá pra enxergar, não. Ok? Pois bem, pessoal. Aproveitando, nós estamos descendo aqui tranquilo. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 13 de outubro, tá? Por isso que está bem tranquilo desse jeito o trânsito aqui. É feriado, né? Prolongado aí. Ontem foi feriado o dia nacional de Nossa Senhora Aparecida. Também comemorado o dia das crianças. Na quinta-feira. E brasileiro, como todo brasileiro, é bem esperto. Então, 90% deles é emendado feriado, tá? Estão aí dando aquele passeio ao centro e aos contentos. Ok, pessoal. E aproveitando que a gente está aqui nessa tranquilidade, descendo a serra de boa, solamente olhando as belezas naturais. E aproveitando que essa serra aqui, como vocês podem ver, na frente da montanha, ainda meio escura, há poucos dias ela estava em chamas, né? E aí eu me lembrei de um negócio, tá? Vocês têm reparado aí que a quantidade de acidente que está acontecendo ultimamente, acidentes que acontecem e... E logo após a colisão, os veículos se incendeiam. Inclusive, até parecem vítimas carbonizadas direto e reto. É ônibus que incendeia, é caminhão, é carro. Há poucos dias tivemos aquela ali em Jacareí, né? Na Carvalho Pinto. Onde vários veículos se envolveram num acidente lá, em cima de um viaduto. Inclusive, duas carretas, né? Uma carregada de sucata, que inclusive é vizinho da gente aqui em Posto de Caldas. é da Fer Alvarez, de São João da Boa Vista. E a outra, carregada de tinta, né? Um material inflamável. Eu não sei, não me lembro de onde que é. Acho que era a Toniato Transporte, se eu não me engano. O Cider. Aquilo incendiou e pôs fogo em todos quando é carro, com um gavetor ali. Vocês têm percebido que tem pegado muito fogo, né? E ó, gente, e muito mais fogo do que antigamente. Eu tô pensando assim comigo, né? Antigamente, os carros, os caminhões, eram muito mais duros, né? Era chapa de ferro mesmo. Era lata. Era mais difícil de pegar fogo. Hoje, se já começa um incendiozinho qualquer na frente ali, já pega um para-chó de fibra, aquilo começa a acender pronto, já não apaga mais. Pega um para-lama de fibra aí, já cai no pneu aquilo aceso, pingando, hein? Então é por isso. E outra coisa, tem que rever também, eu não sei. Essa lei que eles fizeram aí do farol, aceso durante o dia, o farol fica aceso direto e reto. Eu penso comigo, que deveria ser, é... deveria ser assim, ó, a partir, nós estamos sancionando a lei hoje, mas a partir de... daqui, vamos supor, seis meses, os carros... nós estamos em outubro, por exemplo. Então, os carros fabricados a partir de janeiro de 2018, um exemplo, a partir dessa data, vai ter que ser o farol aceso. igual é o protetor, o protetor lateral que tem que ter nos caminhões. Né? Por quê? Igual é o protetor lateral que tem nos caminhões. isso é a partir de 2011. Então, a partir de 2011, tem que ter o protetor lateral. Antes, não precisava. Mesma coisa é o farol. Então, os carros, os veículos aí, estão... estão cheios de plástico, de fibra, de composto químico, de fácil combustão. E... e carros mais velhos, fica aceso o dia inteirinho aí, sei lá, sem um relê, sem nada. Né? Fica aceso o dia inteiro aí, que falam assim, e isso aquece a fiação. Chega a aquecer. Agora, se fosse a partir de uma determinada data, aí, as próprias fábricas, a engenharia de produção, já ia bolar um negócio com o relê, pra não aquecer fiação, pra evitar curto, pra evitar tudo quanto é... coisa que possa acontecer. Né? Sei lá, é uma opinião minha, desse ignorante, desse... não manjo nada. Tô aqui cada dia mais, aprendendo com todo mundo aí, tá? Mas é uma coisa que eu tive pensando muito. Por que que tem pego tanto fogo em veículos após colisões ultimamente? Por quê? Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo de coração, tá? Obrigado mesmo de coração por terem me acompanhado. Nós descemos a serra e já estamos aqui chegando na cidade de Andradas. Tá? Esperam que tenham gostado do vídeo. Esperam que tenham gostado das belezas naturais. Hoje, com o céu limpo, poder enxergar o horizonte à distância. Tá? E espero que vocês comentem aí, ó. Mostrem alguns comentários pra gente interagir, tá bom? Você que tá chegando agora, se inscreva aí no meu canal. Ok? E ative o sino aí pra receber as minhas notificações. Muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui, tá? E colaborem comigo aí. Façam seus comentários, deem seu like pra incentivar a gente a prosseguir aí, tá bom? E como eu sempre digo, nós vamos aprendendo juntos, hein? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Ok, pessoal? TKS mesmo de coração aí a todos que me acompanharam. Eu espero que... Espero e peço a Deus, né? Que vocês sejam todos, todos, todos muito iluminados. Como este sol que está irradiando no espaço agora, que vocês sejam iluminados por Deus também. Ok? Muito obrigado. Eu só tenho é que agradecer. E como eu sempre digo, foco, força e fé. Que Deus abençoe a todos. E até sempre.